Fala rapaziada, tudo bem com vocês? É isso mesmo que vocês leram. Hoje eu vou ensinar vocês a terem aquele topetão perfeito, estático, com a ajuda de uma escova de dente. É claro que a gente vai precisar da ajuda de um produtinho e eu vou usar aqui o spray de fixação Mancare Line Power Fix da Keune. É claro que você pode usar outro tipo de produto e fixador, mas eu estou usando o dele aqui para a gente fazer também um review desse produto. O seguinte, muitas vezes a gente faz aquele topete e ele fica com alguns fiozinhos rebeldes assim para cima, ou esse daqui, opa, só porque eu falei, tem um fio assim que fica caído. Como a gente pode jogar ele e alinhar ele com o topetão sem estragar o resto? Porque muitas das vezes a gente está com aquele topetão perfeito e está só com aquele fiozinho solto. A gente tenta arrumar esse fio e alinhar ele e acaba estragando o restante do topetão. Então eu vou usar esse spray aqui porque ele é um spray de jato seco e eu gosto muito que ele dá aquele brilho também no cabelo. É o seguinte, a gente vai pegar a escova de dente depois que a gente fez o topetão. Se você quer aprender a fazer um topet como este daqui, abri um link aqui agora, clica nele, que eu ensino você a fazer esse topet apenas com as mãos. Vamos lá, olha aqui, lembrando que isso aqui não é um vídeo publi editorial, tá? Vamos lá, é só pegar a escova, colocar o produto. Eu estou com alguns fiozinhos soltos aqui, eu não posso chegar muito próximo para não desalinhar. A gente vem e alinha com a escova de dente. Olha, a cerda fica úmida e um pouquinho mais dura, então ela passa os produtos, os produtos aí, o produto na realidade, que você precisa para alinhar o seu topet. Aí você achou que ficou clássico demais ou alinhou demais, vem e dá uma passadinha de dedo. Viu que precisa de mais? Passa mais produto e alinha o topete. A dica é bem rápida mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse macetezinho, que vai te ajudar muito no seu topetão do dia a dia. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e comente aqui o que você quer ver pelo canal do Moda Sem Censura. Eu agradeço aí que o nosso canal tem crescido e o retorno de vocês também. Passe lá nas minhas redes sociais, que é arrobaalexcursinoparatwitter e instagram e arrobamodasemcensura. Se você tem Facebook, curte também a nossa página, é facebook.com barra modasemcensura. E passa no nosso site também, que todo dia tem novidade, é modasemcensura.com. Nos vemos na próxima com mais uma dica de tutorial, novidade de moda masculina e produtos. Então, até mais que eu me enrolei todo.